eu sou um viciado em videogames olá pessoal do youtube aqui é seu amigo a história de hoje foi quando eu troquei uma bíblia por um saturno isso é coisa de viciado gente de noia vou combinar eu trabalhava de manobrista para uma empresa um condomínio e logicamente tinha outros funcionários do prédio tinha um faxineiro tinha um poeteiro segurança aquele negócio todo e na época praticamente eu assinava o jornal que eu comprava todos os dias era um jornal popular e vinha cupons nesse jornal que você juntava e você retirava prêmios depois então desde que começou o jornal já tinha juntado os cupons já tinha pegado um jogo de panela já tinha pegado um jogo de louça prato xícara esse negócio todo e o terceiro brinde seria uma bíblia e eu fui juntei os cupons e veio aquela bíblia grandona né palavra de Deus graças ao Senhor Jesus só que é uma bíblia de luz só que é uma bíblia católica então ela era toda cheia de figuras de ilustração e eu não gostei muito do estilo dela e o colega lá o faxineiro sabendo que eu gostava de videogame não gostava não e o camarada tinha um saturno aí ele propôs pra mim Ei PowerMaf você você me dá essa bíblia e você me arruma um mega drive e aí eu te dou o saturno que você quer eu te dou pra você você me dá a bíblia e o mega drive e o saturno pra você beleza? pô gente a palavra de Deus coisa sagrada entrando no negócio do videogame mas fazia todo um sentido pra mim o cara quando é vício ele não liga pra essas coisas gente eu tenho que confessar um negócio pra vocês pode parecer uma coisa uma heresia mas pra mim foi ó opa vamos lá eu não tinha um mega drive não tinha mega drive eu combinei com ele ó então vou comprar o mega drive pra você mas na bíblia pelo saturno é mas de que beleza fui na loja comprei um mega drive 3 pro cara e foi isso ai mesmo bíblia mais mega drive igual sega saturno meu Deus do céu viu bom pessoal não tem não tem vamos falar de mim PowerMafia Heresia já estou até vendo os comentários herege ai gente essa foi a história bíblia do game um abraço um abraço seu amigo PowerMafia pra vocês um abraço